Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Natal, você está no canal DHTUTO, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como está baixando e instalando vários programas em seu computador de uma só vez para quem acabou de formatar seu computador vai ser bastante útil pois você tem que instalar vários programas em seu computador, vários plugins e para isso esse programa faz tudo para você sem precisar você baixar um por um ele bate todos os programas que você quer e já instala em seu computador todos eles automaticamente ele não baixa o programa de terceiro, o link desse site está aqui embaixo, chamado NITINE se você entrar no site, a interface do site é bastante simples, apesar de estar em inglês após entrar no site, selecione então qual programa você quer baixar como vocês podem ver ele tem diversos programas, você pode estar baixando eles e já instalar automaticamente em seu computador no meu caso, ele ia utilizar dias lembro, dois programas, ele ia colocar para ele poder baixar dois programas e já instalar esses dois programas em meu computador automaticamente para isso é bastante simples selecione a caixinha, no caso eu vou querer o VLC, esse VLC Play e em seguida selecione então seu outro programa que você quer baixar e já instalar automaticamente em seu computador no meu caso é o ZZip após isso, após selecionar então todos os programas que eu quero pode ser quanto você quiser ou até todos os programas que o site fornece para você não tem aqui todos a internet mas tem boa parte do mais importante qual você vai precisar ter em seu computador instalado selecione então dois programas desço um pouco para baixo, clico nesse nome que está em azul vai carregar para mim uma nova página nesse site e em seguida já vai iniciar para você automaticamente seu download como vocês estão vendo, carregou uma nova página e já iniciou para mim automaticamente meu download e está aqui o arquivo compactado.wecher clique uma vez sobre esse arquivo em seguida clique em executar depois dê permissão clicando no sim e pode estar minimizando o seu navegador e esperar então o programa baixar já os programas que você selecionou e em seguida fazer então a instalação dos mesmos como vocês podem ver já acabou a instalação em meu computador do VLC Play e do 7zip é uma coisa que não demora tanto tempo assim dependendo de quantos programas você selecionou para poder fazer a instalação em seu computador clicando aqui nessa parte de detalhe você pode acompanhar o que está sendo instalado naquele momento em seu computador após ele instalar os programas em seu computador pode clicar em Close o VLC cria um ícone aqui na minha área de trabalho porém o 7zip não viria com nada de trabalho mas pesquisando ou clicando em cima do arquivo com o botão direito eu tenho aqui o 7zip que logo embaixo tem aqui o in-rar bom pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal que eu tenha ajudado vocês se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí muito obrigado e até o próximo vídeo E aí